E estamos off! Nossa, tinha até esquecido disso. Pessoas, nós viajamos no tempo, e você que assistiu a terceira sessão, pra você talvez só tenha passado uma semana, mas para nós, passou aí uns dois meses, né? Passaram uns dois meses, entre uma sessão e outra. Tivemos alguns probleminhas. Todo mundo vacinado no país. Mano, pera, dois meses? Acho que tem uns dois meses, cara. Tá quase isso. Menina, eu entrei num loop temporal, então. Todo dia é terça-feira, pra mim. A gente já tá no décimo mundo. A gente vai ter que chamar de Deca Nera já o jogo. E você deve estar percebendo que tem um jogador a menos aqui, então isso provavelmente vai e vai se manter por um... não um jogador a menos, mas essa personagem, vocês vão descobrir o que vai acontecer com ela daqui a pouco. Estamos jogando no Manera. Descuba-se o destino, né? Descuba-se o Destino, né? Descuba-se o Destino. Recapitulação básica pra gente, não pra você, porque você só passou na semana, pra gente passou duas. Eu tenho que fazer a capturação pra galera aqui, pra galera lembrar de onde a gente vive, onde a gente tá nesse momento. Vamos lá. Levar vocês aqui. Mapa do mundo mundo. Lembrar vocês que vocês saíram aqui, de Milave, na cidade aqui embaixo, de Ayan. Um azulzinho aqui em Ayan. Vocês receberam aquele serviço. de levar essa galera junto com um monte de material e fundar meio que uma cidadezinha ali, sendo aí bem sucinto. Fizeram o caminho de vocês e na rota pra lá, já aqui, já aqui embaixo, em Mateune já, no deserto gelado, a caminho do calorizador, essa instalação ali que aguarda vocês, trazendo conforto e um lugar seguro pra que vocês possam iniciar aí essa cidade, essa civilização aí, essa comunidade em um lugar tão álido quanto o deserto gelado. E no caminho aí, entre outros problemas que aconteceram, o mais recente é que vocês foram, vocês se depararam com um corpo, uma carcaça de um marga, uma criatura que lembra muito o Udred. Ele estava ali sujo, com um líquido azul, fluorescente e tal. Vocês até levaram ali um barril que estava do lado dele, que parecia conter isso. A Tarsa descobriu no caminho que esse líquido tinha a ver com umas montanhas, é xixi de montanha, segundo ela, montanhas que andam. E depois vocês foram abordados por uns cavaleiros montando ali, montando Cavalga Neve. e eles acusaram o Udred de ter roubado alguma coisa deles, esse líquido deles. Como prova ali, eles já contavam que o Udred está tudo sujo, porque ele verificou o corpo, ele verificou aquele cadáver ali, ele está tudo sujo desse líquido azul. E o Udred, um pouco descontente com tudo isso que estava acontecendo, iniciou, iniciou um combate. Montou uma flecha, uma baita de um... uma flecha, no capitão, ali deles, e iniciou-se um combate, um conflito. O conflito se desdobrou, vocês estão saindo bastante de vantagem, derrotaram alguns deles, e os que sobraram partiram em retirada. A taça estava indo e correndo, vocês já estavam correndo e vocês indo atrás deles, nessa perseguição. A taça, no meio ali, ela estava flicando, ela saía de fase e reaparecia lá na frente, quase como um teleporte, já a ponto de atacar os caras e tal. Do nada, ela fala, gente, eu não sei se está acontecendo alguma coisa estranha, está estranho, está estranho, ela correndo, ela olha para vocês, e ela flica de novo, ela vibra de uma maneira estranha, fica com uma aparência fantasmagórica, por mais tempo que o normal, meio aqui, meio ali, vocês ouvem a voz dela distante, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo. E ela some, ela some, de vez ali no meio daquilo tudo. Os cavalga-neve continuam correndo, e vocês atrás dele. Seu bem me lembro, Udrich, um bode antropomórfico, montando um cavalga-neve, e que deu a mão para a Tina, para levar ela com ele. Já a Hid, já estava um pouco desgastada, ali, e a Anya estava só começando. Como diria o Capitão América, ela poderia fazer isso o dia inteiro. Vou voltar aqui para a outra tela. onde nós estávamos. Prontinho. Pessoas, nós estamos no meio dessa cena. O combate, ele está rolando. Eu bato nele. Eu acho que se eu puxar a Turn Order aqui, ainda está valendo. Ele mostra, ele mostra, é para mostrar. Aqui, olha. Ele mostra. Dois anos e meio, sem a gente jogar lá. Eu sei, porque a minha sessão, a minha sessão de D&D, está umas das três semanas sem assim, e o Ender está para inventar o Turn Order. Eu nem lembro com o que eu bato, peraí. Eu nem sei qual é o combo dessa vez. Ah, eu atiro. Eu atiro, eu atoco de longe. Não é o bato, eu atiro. Bruno, eu nem sei qual foi o combo que eu fiz dessa vez. Ah, você botou um Jequitibá no teu virote, e tu disparou. Foi basicamente isso. Não, Bruno, eu não vou no combo, não. Você não precisa de combo. Isso é até um pouco do miral gigante. Uma besta. Vou passar aqui. Os Carvalganev, a ação deles, basicamente, é picar mula, é sair correndo, é ir embora. É o que eles fazem. Então, eles estão ali, se adiantando. Eu pergunto, a vocês, o que vocês fazem? Cara, a sorte, é que essa ficha tem aquele negócio assim, pra gente marcar qual foi o avanço. Eu nunca ia lembrar o que que eu mudei. Então... Por isso que eu falo, pra fazer as anotações direitinho, pode ser que a gente fique o tempo sem jogar. Caralho. Ó, ó. Aí, agora falando de mim, o velho, que fica anotando no papel, porra. Ah, eu peguei treinado em varredura, gente. E é com essa musiquinha que eu pergunto. Tina, o que você faz? Não sou eu não, pô, eram os bichos. Não, eles correram, só um deles foi correr. Ah, tinha algum muito fodido? Cara, a música veio agora. Era veio. Veio, pai. Nossa, só? É... Eu vou tentar dar uma virotada num deles. Ela vai dar uma virotada na barata dela. Eu olho... Ah, tem um bem fodido ali, mas eu não sei se eu saberia. Me corrija se eu estiver errado, Diego, mas eu acho que você já derrubou três. Tá. Cara, os que derrubaram, eu te fui tirando aí da tela, cara. Se eu bem me lembro. Pode ser, faz 84 anos, né, cara? Pode ser que eu... Vamos lá, vamos lá. Eu vou entrar na Tina aqui. O que a Tina faz? Ela pula, eu não sei se eu estava no barco ainda. Acho que não, né? No barco? Como, sarco? O barco? O barco foi bem lá pra trás. O barco foi... Tem uns dias aí, esse barco. Esse barco já foi embora. A gente estava no nosso carroça. O barco já foi. Eu estava pra te dar a mão pra você subir no Calopanébio comigo. Eu jurava que eu estava tirando do barco nessa galera. Tipo assim, o pessoal desceu e estava conversando e a gente estava nesse âmbito. Não, esses eram os homens pássaros da primeira sessão. Eu lembro dos pássaros, mas eu achei que nessa cena... Não, a gente já estava em carroças e estava um pouco à frente, mas eu acho que tu estava junto com o Udrich. Tá bom. É, o Udrich estava chegando pra te dar a mão pra você subir no Galopanébio e pra você atacar junto. Entendeu? Eu ia dar a mão pra Tasha, mas a Tasha estava lá na frente com a área. Sumiu. Aí a Tasha desapareceu. O Jarrid tentou fazer um truque lá, só que ele deu um crítico negativo. Aí ficou se tributchando no chão. Aí como eu não ia conseguir dar a mão pra ele, eu ia dar a mão pra você, Tino. Gente, a memória do acerto está muito boa. Né, cara? Ele está lembrando de coisas que eu nem... Acho que é até mentira. Ele é no gol. Ele é na memória. É a votação. Eu sabia que eu ia esquecer. Eu sabia que eu estava ali jogado no chão, morto já, passando mal. Eu tinha atacado o joelho do cara e agora ia tentar subir no negócio que ele está. Então vamos lá que eu já sei. Eu tenho uma habilidade chamada tiro de Yotun. Basicamente, eu pego um pedacinho de Yotun, boto num dispositivo muito louco e eu atiro com isso. Então o que a Tina faz? A Tina grita Ah! Eles pegaram a taça! E ela puxa uma arma assim das costas dela e é até engraçado porque quando ela puxa você dá uma marminha e ela vai puxando, ela vai puxando e daqui a pouco é aquela magnum desse tamanho e ela bota ali uma capsulazinha de Yotun e mira no que está correndo e os pés assim e dão e aí sai aquele impacto tipo um tiro de Evangelion. Todos estão correndo só pra gente... Não, aquele mais fraco ali é o Tana Mãe. Ah, tá. Esse aqui, né? É. Qual é a dificuldade deles? Eu não lembro. Três. Tá. O tiro de Yotun, Diego, seria intelecto ou velocidade? É velocidade. Tá bom. Diego, posso pedir pra você chegar a tela só um pouquinho pra direita? a imagem geral. Ah, tá lá de dentro, né? Isso. Vou botar aqui. Foi. Eu acho que foi. Peraí. Não, gente. show. Show. Você acerta causando três. Você se esforçou pro dano, não, né? Não, não. Três de dano. É que eu vou selecionar todos os tokens e eu chego todo mundo igual o Fiança pra cá, acho que. Gente, eu já volto rapidinho. Um minutinho. Tá, beleza. Eu vou dissipar aqui as tuas paradas ali, tá, Riggs? Uhum. A matéria escura ali foi dissipada. Não. Scott. Scott. Ai, ai. Scott, não. Vou colocar aqui o terreno, eu vou... Pra quem tá assistindo, eu joguei a ordem ali, a ordem dos turnos ali no... no chat, no layout, né? Então vocês podem acompanhar por ali quem são os próximos. E... Simbora, galera. Tina, você acerta ele causando aí esses... três pontos de dano. Vamos ver o que que... o que você vai fazer com ele com isso. Você mata ele, cara. Diz pra mim como é que você mata ele. Ele tava... ele tava no pico do rubu já, cara. Ela flexiona ali os joelhos pra... porque ela sabe que o impacto dessa arma é mais do que o virote. E aí ela atira. E no que ela atira, a arma chega a vir pra cima da cabeça dela. É igual desenho mesmo. E aí sai um raio amarelo que é a cor do Yotun que ela escolheu. E atravessa a criatura cravando no chão, assim, ó. A bala passa por ele. Não é bem a bala, né? É energia só. A energia passa por ele e ainda entra uns dois metros no chão, assim, depois de passar na criatura. E a gente vê aquele buraquinho, né? A câmera tá de trás, a gente vê aquele buraquinho e aí o buraquinho fecha com a criatura caindo e ele tomba por lá. O cavalgando ele tomba e vai... O cara que tá cavalgando ele, né? Vai sendo... Pisoteado ali, né? Sendo... Passa um rolo com pressão em cima dele ali. E... Seria a taça. Agora. Vocês ouvem uns ecos, assim, umas coisas meio que cada vez mais distantes, umas vozes se perdendo. Ania, é você. E eu? Eu tava... Acho que o que eu tinha atacado era esse. Se eu não me engano. Sim. Ele saiu correndo. Eu tenho um martelo martelando o joelho dele. Você tava agarrada com ele, né? É, eu tava naquele... Pelo menos bem perto, assim, que eu tinha acabado de atacar ele e eu ia tentar subir no lugar onde ele tá. Acredito que era esse daí. Manda ver. Tá agarrada nele ali, pode atacar. Mas eu vou te dar uma dificuldade de quatro. Você tá se segurando e vai atacar. Tá? No invés de três, você é quatro. É, eu tinha atacado ele, na verdade, da outra vez. Só que agora eu ia tentar subir onde ele tá. Ah, tá. Então você não vai atacar. Você quer subir mesmo? É, eu vou subir primeiro. Como eu tinha conseguido atacar ele, então acho que dá pra lhe dar pelo menos uma... Ok. Não vai ser um ataque, vai ser uma tarefa de potência. Tá. A dificuldade de três, eu não vou nem cobrar quatro, não. Você só quer... Eu não sei se vai ser isso aqui, mas eu tenho que nadar, escalar, saltar, correr. É uma perícia. Eu adoro essa perícia que é exatamente comercial do exército, cara. Nadar, escalar, saltar e correr. Olha, eu acho que... Ou eu rolo direto eu acho que saltar e escalar, eu acho que... Faz sentido, você pode usar ela. Tá. Aí eu rolo direto por ela, né? Isso. Tá. Dificuldade... Dificuldade três. Tá. Eu vou usar um esforço. O esforço gasta três, né? Eu ainda lembro. bom, passou. Ok. Você tá subir assim, ficar meio atrás dele, né? Tipo, como se... Como você vai... Você sobe ali, ele olha pra trás, ele começa a te cotovelar lá, assim, sabe? Ainda não precisa fazer teste nada. Tipo, sai daqui, sai daqui! ele vai cavalgando meio trópico, mas você tá em cima. Vou até reposicionar aqui que você tá em cima da parada. Tá, meu Deus. Próxima vez eu tento derrubar ele daí. Uldrich, é você, cara. Não é o Senai, Diego? O Senai, acho que ele não vai mais chegar lá, não. É, o Senai vai ficando pra trás, sabe? Ele vai... da outra vez ele já tinha dito isso. É verdade. Não é você, Uldrich. Você tá mutado, você tá mutado. Estamos a zero dias. Diego falou, vou jornalista agora. Vai você, Uldrich. Daí. Do Baluarte, vai você. É, o dispositivo funcionando. O dispositivo funcionando. Parece que você lembra. A gente lembra do dispositivo. O quanto você tá estafada mentalmente, Tino? Mentalmente? É o mental teu que tá baixo, não é isso? Não, é a velocidade. Ah, é a velocidade? O mental tá bem bom, Eu tô, tipo, muito ofegante. Tá, porque o que o Uldrich faria? O Uldrich estaria vindo pra cá pra tentar dar a mão pra você, pra você subir no Galopa Neve. só que como eu vejo que você não tá conseguindo correr, o Uldrich, tipo assim, ele viria pra cá, mas como ele vê que você não vai conseguir chegar aqui, então ele dá a curva pra poder vir atrás desse cara aqui, ó. Ah, não, dá. É porque eu usei minha movimentação, dá pra eu chegar. Se você vier aqui perto de mim, eu consigo dar dois passos, eu tenho velocidade pra isso. Tá, peraí. E aí eu viria aqui com Galopa Neve, só que eu não tenho controle do Galopa Neve. Enfim. tamo lá, tamo lá. Ih, eu tô por bate. Eu não consegui subir. Meu Deus, eu tô tentando subir, socorro. Tá na pior posição. Coitado do Galopa Neve, cara, tô... tem um bode em cima, e a menina embaixo agarrada, não sei onde. Tô agarrado igual uma coalhinha na barriga dele. Beleza. E eu tô indo com o Galopa Neve atrás desse maluco aqui, ó. Ele tá mais inteiro. Ok. Tu usou tua movimentação pra pegar a Tina ali e tá indo até ele, né? Agora o deslocamento do Galopa Neve. É o mesmo que ele, cara. Só que você viu aquele desvio, eu vou colocar como se fosse a metade, né? Você vai ficar aqui assim, ó. Beleza. Demorou. Isso é movimentação. Aí agora eu tiro, certo? Se você quiser chegar nele acima, apesar de tudo, você pode fazer um teste de Cavalgar, dificuldade 4. Tá, vou fazer. Aí você cola nele. Aí você cola nele. Mas isso vai ser a minha ação ou não? Isso é movimento. Já vai contar com a tua ação. Vai estar se esforçando pra poder colar nele. Então, beleza. Pode deixar onde eu tô, porque eu vou querer disparar nele. Ok. Então daí você consegue disparar com o arco. Tá, deixa eu lembrar onde eu tô aqui. Peraí. Ludrich. Abre ficha. Isso. Vamos lá. Parou a música, tá? Sim, tá. Tá começando a outra. Tá. Então vamos lá. Aquela macumba toda. Vou usar meu... meu artista... minha skill de arqueiro. Vou gastar dois esforços. Um pra... Um pro tiro e outro pro dano. Cada esforço que eu... Cada esforço que eu dou, eu adiciono mais três no dano se eu acertar. E eu ainda gasto mais um... Caralho, por quê? Fechou a ficha? Peraí. Ah, tá aqui. Aí eu ainda gasto mais um de... Velocidade ou intelecto? Peraí, peraí. Eu gasto mais um de velocidade pra dar um três passar que eu dou mais um de dano. Entendeu? Então eu vou dar... Vou fazer dois esforços pra acertar. Cada esforço vai dar mais três no dano. E ainda vou gastar mais um de velocidade pra trespassar. No caso, eu posso gastar um de intelecto e um de... De velocidade pra usar o skill de arqueiro. Sim. Só bem direitinho que é o seguinte. Quando você se esforça pra acertar, você não interfere no dano. Só fica mais fácil de acertar. Peraí, peraí. Pra você se esforçar pro dano, é outra coisa. A macro vai te perguntar aí. Beleitinho. Beleza, beleza. Beleza. Tem tempo, né? Tem tempo. Arco. Dificuldade 3, né? Isso. 3. Beleza. Submit. Reforço 2. Reforço roll. Reforço damage. Mais um. Um. Submito. Um em cada, né? Você colocou um em cada, né? Eu botei. É, eu botei. Eu botei 2. Dois de esforçar. É, um de esforçar no... Pra disparar. E um de esforçar no dano. Aí eu botei mais um de dano. Mas cada esforço que eu faço usando o skill de arqueiro... Ah, não, não. Pra ser dano, não posso botar como dano. Tem que ser no ataque, né? Pra ser skill de arqueiro. Depois eu vejo isso aí contigo. Vamos lá. Tá. Beleza. Eu não tô entendendo... Acertar, você acertou. Eu não tô entendendo qual habilidade você tá usando aí. Não, arqueiro. Tá lá, arqueiro. Cada ponto de esforço que eu faço, coloquei 2 de esforço, eu ganho mais 3 no dano. Pra cada ponto de esforço. Então eu botei mais 6. O arco dá 4. Então só isso. Só o segundo. Voltando. Voltando, voltando. Vamos lá. Vamos recapitulando. Então beleza, você acerta. Já distribuiu ali as tuas reservas. Causando aí seus 7 de dano. Foi um esforço pra dano, mais o dano dela ali. Você acertou... Esse aqui, né? Isso. No caso, foram uma margem que eu gastei pra dar mais esforço. Foi 7 de dano. E mais um de trespassar, que dá mais um de dano. Então sou 8. Ah, você usou o trespassar, né? Exato. Ok. O trespassar, ele devia ter a tua velocidade. Certo. Então você pode diminuir mais um da tua velocidade ali. Passa ela pra 6. Beleza. E depois atualiza lá no doc também. Beleza. Passou... Já rir. Já rir. Cansado. Ofegante. Traumatizado. Eu tô ali. Respirando com dificuldade, já meio ajoelhado. Diego, eu vou querer fazer uma recuperação, porque... Tá bravo o negócio pra mim. Acho... Acho coerente. Acho coerente fazer uma recuperação, porque nem se eu quisesse correr ali, ia fazer alguma coisa. Então eu vou fazer uma recuperação, acho que é a recuperação de uma ação. Pode fazer. Bom. Recuperou aí 5 pontos. 5 pontos... Distribuiu nas suas reservas. Vai ser isso, Diego. Voltou já? Pior que eu tava pensando nisso, de fazer essa recuperação, mas deixa quieto. Vamos fazer, vamos conseguir. Ok. Seguindo o baile aqui... São eles, cara. São eles ali. Todos eles vão tentar correr, mas... Com exceção... Do que tá com a Anya... Que tá tentando tirar ela dali. E Anya... Ele fica ali, se você tá piando, ele começa a te cotovelar pra trás, ele não quer te causar dano. Ele tá te atacando, mas na intenção de te derrubar daí. Dificuldade 3. Pra você se manter aí. É... Teste de quê? É um teste de velocidade. Velocidade. Velocidade 3. Assim, se você tiver alguma coisa, um... Se equilibrar, cavalgar... Alguma coisa assim, pode ajudar. Treinar, Cavalgar e acalmar animais. Aí, cavalgar, pode usar cavalgar. Equilibrar também, eu tenho também equilibrar. Outro. E você preferir? Aí... Você prepara... dificuldade? Não, você faz no 3 mesmo. Vai contar só com o treinamento que isso que é habilidade já dá. Aí eu faço no teste no... No... Equilibrar ou no... Na velocidade direto? Na perícia. Você escolhe equilibrar cavalgar ou cavalgar, se você preferir. E eu vou usar esforço, né? Eu preciso ficar aí em cima. Ai, o 16 cantou ali. Mas foi sucesso. Porque você é treinada, então já caiu pra dificuldade 2. Você se esforçou, caiu pra dificuldade 1. Você precisava tirar 3 ou mais. Você tirou 3. Então, excelente. Precisa, precisa. Vai por ruim, precisa. Olha... Essa é a metodura, mas precisa. Anion, você se mantém ali, ele não te derruba. Você passa com o suficiente aí. E... Os outros simplesmente continuam a correr, correr e correr. Tina, você tá em cima da Cavalga-neve, abraçada com o Odrit, tem um cheiro de pelo molhado, azul ainda por cima. Azul, e vocês estão cavalgando ali, rumo ao Cavalga-neve da frente ali. Eu vou atirar nele, só que agora sem esforço, porque isso não é brincadeira. A Tina já tá ali, tipo, eu, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu sei, eu sei conseguir. Vai, vai! Eu não consigo, eu não consigo! Eu dou aquele, quase cago pra trás. Você quer gastar XP, cara? É, fudendo. Você atira, o tiro vai, passa longe assim, passa pelo lado, o cara já prevendo, já vendo o que aconteceu ali, ele dá uma virada assim, então pega pelo lado assim, chega a queimar um pouco da roupa, da mochila, assim, do negócio pra pegar o cara. Cara fez drift. Mas, não pega nele. É, e com isso, Ania. Ou seja, não ouvem mais a passa, e, Ania, é você. Você tá ali em cima, o cara tentou te jogar ali pra fora, você deu aquela virada assim pro lado, fingiu que caiu, não caiu, voltou, e ele tá ali, vai, e ai, e continuou te cotovelando. É, eu consigo atacar ele com o martelo, do jeito que eu tô aí? Consegue, tá atrás dele. Quero derrubar ele com o martelo. Como o espaço tá meio curto, eu vou te dar uma dificuldade a mais aí de novo. colocar um 4 ali, porque você tá montada no negócio, tem que você manter aí em cima, e atacar ele assim, com o martelo enorme. Exatamente. É assim, né? Eu pego... É, eu preciso de cuidar de 4, mas você pode. Eu estou com agressão. Eu sou agressiva. Imagina, eu sou amor. Eu vou gastar esforço todo dia, só pra matar isso daí, não sei pra quê, porque os outros já foram embora, o pessoal deixou. Gente, eu tô passada, que eu tô rolando bem hoje. Sangue dos olhos. Nossa senhora. Passada, chocada. Você dá essa marretada ali em cima, imagina que você pega assim, bate de frente assim na cabeça, pá, o cara bate com a cara assim na, no pescoço do Carvalganevi, o Carvalganevi chega, dá uma resmungada, dá uma tropeçada assim, e o cara já fica mole ali, abraçado. E cai. Carvalganevi tá, tá contigo. Sobre o seu comando. Bota o Senai pra atacar ele, joga ele do, do, do Carvalganevi, bota o Senai pra atacar ele. É, eu queria derrubar ele, né? Senai tá ficando pra trás, tadinho. Nada, dá um lanche pro Senai, vai. Eu ainda consigo fazer alguma coisa? Você pode se movimentar, né? Mas se bem que você não dá pra se movimentar, você tá em cima dele ali, né? Porque ele andou, você andou, né? Não dá pra você agora parar. Saíram dois, né? Só pra saber. Conseguiram sair dois, né? Você pode, já que você tá controlando ele, você pode dar uma trombada no do lado ali. Ó, esse aqui, esse aqui tá morto. Pode atirar ele. Esse aqui já foi, tá morto. Tem esse, tem um à sua esquerda, e um à sua direita. Esse aí. É, não vai dar pra fazer agora, mas na próxima eu vou tentar atirar com a Flash num desses daí. Beleza. Acho que não vai ficar lá longe o suficiente pra não confiar. Então eu vou continuar, vou continuar só com manter o que o Cavalganek já tava andando já pra continuar com os outros, vou ficar muito pra trás, só isso. Beleza. Uldrid, é você. acho que você tá mudo. O assisto tá mudo? Tá variado. Vou atacar esse aqui, depois eu vou me movimentar pra cá, pra vir atrás desse aqui. Tá, a gente não viu nada que você apontou. Tá. Agora sim. Ele tá aqui no mapa, no mapa. Vou atacar esse. Ok. Depois, se eu conseguir finalizar ele, eu venho pra cá, eu faço o movimento pra cá, pra vir atrás desse. Perfeito. Pode atacar. Beleza. Eu posso rolar a cura ou isso aí vai ser uma ação? É uma ação. Então... Então eu vou botar um de esforço só pra dar mais três. Então nem vou trespassar dessa vez. Eu acho que já tá na capa do Batman esse cara aí. Vamos lá. Arquito. Dificuldade três, né? Aham. Esforço um. Já vou baixar ali da... do intelecto. Sem esforço pra dar. Manda ali. Oi! Oi, irmão. Tá, caiu? Você mata ele, cara. Você mata o... quem tá cavalgando ali, né? O... quem tá montando na parada. E o Cavalga-Neve sai disparado ali. O cara cai no chão. epizoteado ainda e o Cavalga-Neve continua correndo. Super assustado. E aí eu venho pra cá. Ok? Ok. atrás desse aqui. Perfeito. Jair, eles estão bem longe de você. Tem o outro aqui também, desculpa. Jair, eles estão bem distantes de você, cara. Você vê? A gente tá começando a virar pontinhos lá embaixo, sabe? Naquela... O chão não tá nevado pra caramba, né? Mas tem aquela camadinha, assim, de um gelinho, né? Que vai subir, tipo, poeira. E vão se perdendo naquilo. Você vê o Senai desistindo de correr, parando, assim. Ele olha pra trás, reconhece você e vem vindo atrás de você, tipo... Sabe, meio que rolado, assim. Barreira, barreira. Ele vai te atacar. Eu não tenho ainda. Nem se eu quisesse eu cansava, né, Diego? Cara, só se você tiver um teleporte ou algo assim. Tenho não. Você é louco. Eu não tenho nada. Eu tava esquecendo que tem uns... Tem uns quatro soldados aqui, né? Tem uns quatro soldados. Tão na mesma que você, cara. Eles não conseguem chegar até lá e eles ficam aqui esperando. Não, eu vou até o... Vou até chegar perto do Senai ali. Fagar um carinho na cabeça dele. Ah, deixa pra lá. Eles já estão longe mesmo, mano. Tá nevando, tá frio. Não quero me esforçar. Eu dei errado da última vez. E vai ser isso, Diego. Tá chovendo, tá frio. Só sem meia. Galera, me desculpem. É que tá longe mesmo, viu? Os soldados, eles começam a traçar um perímetro, assim, né? Começam a fazer segurança das carroças, né? E vocês, com medo de que alguma coisa se aproxime, começam a olhar em volta e tomam conta daquilo ali. Ok. Voltando. Tina. Eu vou tentar dar mais um tiro aí, ver o que que acontece. Torquei pra eu não acertar o da Anya. Só se tirar um minuto. Ou se eu oferecer um XP. Ó, chamei. Eu ia falar isso agora, ele chamou. Chamei. Eu chamo ele bem. Nossa, dinheiro. Então, você quer acertar... Eu tô te dando a escolha. Você quer acertar o Cavalganeve da Anya? Ganhando um XP. Ou você quer me pagar um XP? Eu quero acertar o Cavalo. Desculpa. A gente arruma outro depois. Ok. Não era nem por causa dele. É porque eu tô de cima, talvez. E aí eu não vou conseguir tirar no outro. No outro XP, eu dou pra Anya. Então, eu comprei o seu Cavalganeve. Anya, você tá ali, cavalgando, serelepe, pimpona. Tipo, agora só falta aquele ali, só falta aquele ali. Do nada. Você ouve um som de energia. Você vê um clarão e o teu Cavalganeve perde as forças e começa a cair. Faz pra mim um teste aí. De velocidade. Eu vou fazer um teste rapidão enquanto isso acontece aqui. Só pra ver se funciona. É equilibrar ou é velocidade, velocidade? Quando você equilibrar. Ó, eu tirei 12. O que eu quero fazer? Vou escutar de 3 também. Fala aí. 3? Eu tô ali agarrado no... No Udric. Aí quando eu vejo a merda que eu fiz, eu falo, Udric, segura aqui rapidinho. E aí eu boto a arma nos peitos dele, assim, muito rápido, usando o intelecto. Ele não tem tempo de reagir. Eu e você, não tão segurando. E aí quando ela olhar, vai ser ele segurando. Aí eu abriu o peixe que tá na mão do Udric. Eu falei que aconteceu só cair, parei no meio do nada. Às vezes... Mano, às vezes... Você cai de quieto. Você cai, você toma 3 pontos de dano na potência que ignora a armadura. 3 pontos de... Eita. É o que é dano de queda, não é dano de... Você toma assim, o bicho cai por cima de você... Na potência. Na potência. É atual? É no atual, isso. 3, né? E agora é você, ainda caída no chão, mas você pode agir. O outro cavaleiro começa a passar, você tava chegando nele, sabe? Se não fosse isso, ele vai passando aqui assim. Mas eu ainda consigo usar a peixe. Joga matelo. Consegue atacar a cabeça. Então pronto, vai ser isso aí. Jesus, tá acabando tudo. Ataca com a sua balista, hein? É, 3, né? Isso. Eu vou usar esforço. Não. Vai. Nossa. Botou aquela tora. Mas caiu, né? Acho que ela nem olhou pro... Pra adiantar te ver, mano. Ela só... Oito de dano. O pôde perdeu o seu Zé ali. Como é que você mata ele? Eu vou... Não, ela vai tipo... Caiu assim, ela não vai nem pensar muito no que aconteceu. Vai só que eu já... Pegar a besta rapidinho. E vai tipo... Pelas costas, mano. Ela vai tentar atirar nele, tipo, nas costas. Um peito assim, sabe? Deve ficar só assim, ó. Atravessado. O bambu no meio do... Aquele virote de Jequitibá atravessa ele ali. Levando ele pra frente, sabe? Ele é jogado pra frente. Uns 2 metros ali. Com a força na porrada que você dá. Bem na espinha. Ele é atropelado pelo Carroganeve ali. Que ainda dá 2 pisadas nele. E já vai se acalmando, mas lá pra frente vai diminuindo a velocidade por não ter ninguém em cima dele. Mas ele chega a andar um pouco ainda. Aí nessa hora, eu olho pra onde foi que veio a... 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 A tag. Você vê o... Você vê aquela besta na mão do Udrich. Eu olhando pra Tina. Mas eu já tenho um arco. Pra que isso? Aí eu olho pra Águia. Ela fica assim. Ainda tem, né? É só pra saber. Eu olho pra ele e pra ver quem tem mais ainda dos inimigos. Acabou. Os inimigos acabaram. Uff. Né? Eu dou... Eu dou... Eu não entendi nada dela me dar o virote. Eu não sei pra que que ela me deu, né? O Udrich, não sabe? Dou de volta pra Tina e eu tento alcançar o outro Carroganeve pra poder acalmar ele. Tá, isso aí é tranquilo. Se eu resolvo, eu faço. Vou até resumir aqui. Vocês conseguem juntar os dois que sobraram. Três, né? Porque a... Um, vocês já estão montados, né? É, um tá machucado. Não, um vocês estão montados e tem mais dois vivos, né? Então vocês conseguem reunir esses três todos. Show. E levam. Levam junto lá pro... As carroças de vocês. Pro lanço de vocês. E não teve nenhum sobrevivente. Dos soldados que vieram... Soldados não, né? Dos... Dos caras que vieram abordar vocês aí. Acusar o Udrich, né? De roubo e tudo mais. Uhum. Ok? Vocês estão reunidos ali. Quando vocês voltam, os soldados perguntam ali. Tudo bem? Vocês estão bem? Tudo bem, capitão? Tudo bem? O Udrich vai voltar depois. Deixa eles irem na frente. Você vai entender. Ah, é... Ok. Beijo, Lívia. Eu vou estar montado no Senai. Tá. Eu vou voltando e... Falando com eles, tá... Com os soldados eu pergunto se tá tudo bem com todo mundo. Ele fala... Sim, sim. A gente quase... Praticamente nem teve a oportunidade aqui de... Entrer em combate. Eles saíram correndo. Só aquele carinho no Senai também. Pessoal, pessoal. Ninguém mais empresta uma arma pro Udrich. Aí eu olho assim... O quê? Eu não... Meu Deus. O que ele fez? Eu falo... A gente precisa ir. Porque... O que a gente conseguiu aqui foi só ganhar tempo. Os soldados entreolam assim... Então, pessoal... Vamos, 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 vamos. A gente começa a ajeitar. Os animais, né? Colocar tudo pra... Tudo em ordem. Exatamente. Deixar tudo em ordem, porque... Mas... Em algum momento as pessoas vão perceber que os outros não voltaram, não é? Então... Uma pessoa... Ela volta... Ela vem até vocês. É um homem. Ele... Ele chega até vocês assim... Ué? Vocês estão bem? Tudo bem? Cadê a taça? É o Ostinaz. É o... Companheiro, né? É o companheiro... Da taça. O cara que tá sempre com ela ali... Conversando com ela. Ele... Cadê a taça? Tudo bem com ela? Vocês viram? Ela foi naquela direção ali. Três dias de caminhada. Pode... Pode... Então... O que? Não? Ninguém mais viu ela? Eu não vi. Ela tava longe. Todo mundo viu que ela sumiu, né? Quando ela sumiu, né? Ela foi sumindo, sim. É... Pra mim é uma coisa normal dela, então... Eu acho que... Eu acho que... É metajogo. É metajogo. Mas tipo assim... Eu acho que o Senai teria visto. Mas se alguém vai dar pretensão pro Senai... Não, mas todo mundo viu que ela sumiu. O que eu tô perguntando é se ela não voltou mais. Não voltou mais. Ninguém viu ela mais em nenhum... Mas o Senai teria visto ela sumir, porque eles estavam emparelhados, entendeu? Não, gente. Todo mundo viu ela sumiu. Todo mundo viu ela sumiu. Ah, todo mundo viu. Tá bem. Tudo bem. Desculpa. Eu deixei claro que todo mundo viu. Pra poder não ter problema. Como seja, ele pergunta. Cadê ela? Como assim sumiu? Sumindo do jeito que ela faz. Que negócio que ela faz. Eu vesticulo aquele negócio dele. Ah, e vocês querem simplesmente ir embora sem levar ela? É isso? Os soldados já estão começando a levar embora, pessoal. Não, não. A gente não pode ir embora, assim. Ela fazia jutsu? Eu não sabia. É que geralmente ela some e aparece de volta, só que dessa vez ela não apareceu. Pergunto. Como a gente pode encontrar ela? Talvez ela tenha aparecido longe. Se eu tiver uns tempos pra calcular, eu talvez consiga descobrir. Pelo sumiço dela e pelos últimos dias que a gente passou. Mais ou menos quantos quilômetros ela vai estar longe daqui e em que direção? Ele para assim. Você consegue ver isso? Não seria melhor a gente pernoitar aqui até ela voltar algumas horas? Não sei se durar um dia. Eu não sei. Ela é quem? Desculpa, eu me distraio. Ele faz assim com a cabeça e ele vem até você, Anya. Vocês não estão pensando em ir embora sem ela, né? Se a gente ficar, eles vão voltar. Mas eu acho que a gente tem que tentar procurar ela primeiro. Nesse momento, a gente está voltando, tá? A gente fez uma cena que vai ficar lá pro final, mas a gente está voltando. Ok. Fala, alguém tem alguma capacidade, alguma habilidade pra procurá-la? Hum... Eu fico pensando um pouco. Eu não sei. O que a pergunta acha? Talvez a gente pode perguntar, mas... Acho pouco provável. A habilidade dela é muito fora do comum. Mesmo pra mim. Diego, meus sentidos animais, no caso, poderiam, de repente, detectar o odor, alguma sensação de... Passos dela, onde ela estava exatamente, pra ver se tem algum cheiro, algum sinal dela por ali. Cara, você sente que... Ainda sente resquícios do cheiro dela. Mas pra você, aparentemente, ela não está mais ali, sabe? Mas eu... Eu consigo ver o local exato onde ela desapareceu. Sabe, você sabe onde foi a última vez que ela foi? Aham, é. Beleza. Que eu estava cavalgando, olhei pra trás, eu volto, tento farejar. É o último local que eu... Apesar de estar frio pra cacete, o Woodridge tem... Tem sentidos aguçados. Então, tipo assim, eu consigo determinar, pô, foi aqui. Aqui que ela sumiu. Uhum. Então, tipo... Se procurar a taxa, procurar... Daqui. Daqui. Taxa. Não mais. Taxa. Diego, eu poderia rodar uma varredura no local, só pra... Pegar a informação de que ela realmente não está mais nesse plano de existência? Pode. Você faz ali... Você faz ali a tua varredura, que eu não vou nem cobrar. Você faz ali no lugar e... Você vê ali, aponta pra você as pegadas dela, no chão, as últimas, né? E nada, cara. Você vê ar, você vê neve, você vê coelha e... Sem resquícios dela. Eu olho pra ele e falo... Ela não está mais nesse plano? As sombras, a matéria escura, não... Não localiza ela aqui. Ela não pode só estar muito longe? Além da visão, de repente? Também? Eu não sei bem o alcance disso. Será que, se ela voltar, ela não consegue achar a gente? Ela poder seguir gente desse plano... Plano... Como você chamar? Plano paralelo? Ela seguir gente de plano paralelo ao mesmo lugar? Enfim, ela conseguir... Seguir... Caravana? O Oshanay responde. Eu não sei. Ela nunca sumiu por tanto tempo. Eu não faço ideia. Não sei dizer. Ela sumiu aqui. Daqui... Eu não ver mais ela. Por... Por... Por ela... Nós... Esperar... Que horas estão agora, do dia, ô Diego? Cara, eu não lembro que horas eram. Vamos convencionar que... Tá de tarde. De tarde. Tarde. Aí, tipo... O seguinte... Pra frente é mais montanhoso, é planície, é mais frio, né? É planície, cara. É mais frio, é planície. Mas vocês estão relativamente perto de chegar no destino de vocês, tá? Mais algumas horas... E vocês chegam. Vou até colocar vocês no mapa aqui de novo. Sim. Então, se a gente... Se faltar várias, o Budi te vai falar. Faltar menos de ciclo de sóis. Nós fica aqui hoje. Esperar taxa. Nós tentar ir sem taxa. Se taxa não voltar, nós volta depois. Procura a taxa. Sim, eu acho que é melhor a gente voltar. Vocês estão de porquê, assim. Ninguém largar ninguém. Nós volta depois se não achar ela hoje de noite. Ninguém larga a mão de ninguém. É isso aí. Vocês estão perto. Eu falo pra ele, tá? Pro cara que tá falando. A gente vai, mas a gente volta pra ver se ela aparece. Por favor, por favor. Ele entra assim, ele parece bem preocupado. E... A caravana segue. Quando... Falei. Quando tivermos indo, é bom ficarmos de olho. Todo mundo. Vai que, né? Parece algum sinal aí. Eu sugeri da gente acampar aqui hoje à noite. E seguir as próximas horas pra poder chegar lá. Aí, no caso, a decisão, eu acredito que seja a final da Anya, né? Que ela é a capitã. Aí, no caso, você vai querer seguir até o final pra depois voltar a isso? Ok. Porque eu acho que se a gente ficar aí... Vai... Vai dar minha. Vai esperar chegar mais... É, mais gente. É, entendi. E quando a gente estiver indo, eu chamo o Drish assim, tipo... A gente indo, eu quero conversar com ele. Tá mutado? Podem conversar. Tá mutado, eu aceito. Foi mal. Eu volto no Galopa Neve e vou ajeitar as coisas que eu trouxe no Galopa Neve. Tem um saco lá com um volume a mais. E vou... E tô indo com a Anya. Aí eu chego. Anya. Que... A gente tem uma missão, Drish. É levar essas pessoas até lá. Eu entendo o que aconteceu, mas a gente não pode fazer isso. Eu não ia deixar eles levarem você. A gente não ia deixar eles levarem você. Talvez ia acontecer essa luta de todo jeito. Mas... Eu não queria que a gente tivesse sido o primeiro. Eu queria pedir pra você tentar pensar que a gente tem que entregar essas pessoas bem naquele lugar. E você é o nosso guia, né? Eu e... Você é o nosso guia. A gente precisa de você. Eu e Jamal. Anya. Na floresta. Bicho. Muitas vezes. Ter que agir primeiro. Ou age primeiro. Ou morrer primeiro. Udred saber. Que Udred. Não ser gente. Udred. Não ser bicho. Udred. É Udred. E... Nenhum. Dos dois. Entender isso. Então Udred. Crescer. Atacando o primeiro. Porque... Mas... Muita. Muita. Vez. Udred. Não ter tempo. De explicar. Entender? Eu sei. E há não muito tempo eu vivia com os bichos. Mas eu vivo com os humanos também. Você ser mais humana. Agora... Para mim é igual. Para mim você vale tanto quanto a mim e os outros. Eu não ia deixar levar você. É por isso que eu ficar com vocês. Porque... A... Você chamar de... Amis... 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 Fique calmo. Está tudo bem. O que eu tenho com o Jamal. Eu sentir com vocês. Eu... Certas palavras não saíram. Mas... Por isso... Eu sugerir de... Ficar aqui. Esperar taxa. Mas se ser mais seguro... Chegar... Voltar... Procurar taxa. Udred aceita. Udred... Saber que... Você liderar a bando. Por enquanto. Ou... Para frente. Ou... Não sei. Ele fala... É só um pedido. Para... A gente... Tentar... Chegar lá. Pelo menos. E entregar todas as pessoas. Seguras. Tá. Tá. Ele nem fala com você ali. O Jahal. Ele cola com você. Ele fala. Calma. Está tudo bem. Já passou. A gente viu que eles queriam... Atingir você. Você se defendeu. Você se protegeu. Agora vem. Se você se acalmar. Por que você está com essa boca tão vermelha? Eu quero perguntar para ele sobre o... O... O nome da criatura. Mar... 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 Não é o nome. Mar... Ele pergunta para você. Por que você está com essa boca tão vermelha? Vem. Deixa eu... Deixa eu te ajudar a se limpar aqui. Ele vai te levando lá para dentro. E ele começa a falar do Marga. Você não é o Marga. Você não é igual a eles. Eles comem... Eles se alimentam de tudo. Eles se alimentam de pessoas. Eles... Eles fazem atrocidades. Eles são... Eles são maus. Você não é assim. Você é como a gente. Ah... O dispositivo. O dispositivo. Aí ele olha assim. Eu vi agora. Eu vi agora. Aí ele começa a fazer. Aham. 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 Você não é só falar assim. Sai olhando para baixo. É. É. A caravana segue. Algum de vocês vai fazer alguma coisa enquanto... Enquanto vocês vão andando. Enquanto passam as seis horas. Além de... Eu só vou tentar prestar muita atenção. Caso tenha algo que lembre quando a taça volta. Ou fome. Eu... No que o pessoal estava ali se organizando para sair. A Tina sai num cantinho. Ela pega umas quinquilherias ali. E ela monta o que parece muito um relógio buco. Só que é uma lanterna. Tipo. Uma... Ela cria de uma forma ali que é uma lanterna que nunca se apaga. E ela deixa ali num cantinho. E aí escorre até uma lágrima assim. Ela fala. Encontra a gente quando você voltar. E aí ela levanta e sai. Legal. Awww. Cute. Então. Se a gente estiver lá dentro das carroças. Eu estou lá. Tricolão. Conversando com a Tina. Perguntando para ela assim. Mas você acha que... Ela simplesmente sumiu? Ela quem? A taça. Digo. Ela quase nunca estava aqui. Quer dizer. Ela estava aqui ou não estava aqui? Ela estava com o pé aqui ou não estava com o pé lá? Você... Está falando igual o Urdic. Você perdeu uma taça? É isso? Sim. É o convívio. A gente perdeu uma taça. Não lembro. Quando chegar lá eu faço um copo para você. Eu acho que é até mais prático. É. Pode ser. Ela faz falta para você, né? Aí você vê que ela dá aquela tremida de boca assim. Igual o desenho Anímpia. Eu não sei do que você está falando. Tudo bem. E é isso, Diego. A gente corta. A cena mostra o lugar com uma... Está dando uma... Tipo uma geada. Sabe? Está... Está um pouco mais forte a neve do lugar. A visibilidade está ruim. E alguém fala... Parece que é aqui. É por aqui. Em algum momento vai aparecer. A referência que vocês têm, que é um disco luminoso, que pode ser visto a pelo menos um quilômetro de distância. Já era para vocês estarem vendo isso, mesmo com a geada. Mas está geando bastante. E quando vocês vão andando mais um pouco, do nada vocês ouvem um dos homens, um dos soldados gritando... Alto! Tem um corpo aqui no chão! Aí alguém do outro lado fala... Aqui também! Não fui eu. Do outro lado, assim. Não é bom. São dos nossos! São dos nossos! O quê? Não ser eu! Não ser eu! Não ser eu dessa vez! Eles descem e... Coberto, assim, com um pano, ventando muito... Ventando muito assim... É um beijo, faz isso aí! Não consigo ver... Eles se abaixam... Começam a passar a tirar a neve, assim... Vocês conseguem observar mesmo lá de cima... São pessoas com roupas parecidas com as de vocês... E tipo, com o mesmo tipo de simbologia que vocês estão usando... Com o mesmo tipo de identificação, sabe? Parece muito os soldados que estão de vocês... Com o mesmo tipo de identificação com os soldados de vocês... Estão caídos no chão! Já tinha vindo gente pra cá? Já, tinha um... Pessoal baí, né? Sim, tinha cinco... Cinco acordando com vocês! Com os primeiros habitantes... É, eu imaginei isso! Com os primeiros dez que vieram... Aí eu voltei com o Jamal! Tem quantos mortos aí? Eles vêm em dois! Um de um lado, outro do outro, assim... Um mais à frente, né? Um aqui, uma pertinho... E o outro mais à frente... Eu quero farejar... Ver se tem algum cheiro diferente... Alguma criatura... Alguém... Cara, você sente... Você sente um cheiro bem... Semelhante... Que ainda tá entanhado na sua marina... Cheiro de margar... E você observa que eles têm pedaços arrancados, assim... Amordidas... A gente não descansou, não, né? Só por isso aí... Não... Bom... Durante a viagem, se vocês quiserem... Vocês podem fazer até de uma hora, cara... Dez minutos, de uma hora... Mais que isso, não dá... Deixa eu ver se eu tenho... Ou eu tenho? Eu tenho... Vou rolar um também... Porque eu tô precisando... O Vinteléctric tá lá embaixo... Boa... Boa... Alguém se deu bem... Tina... Tina recuperou tudão... Nossa... Três... Eita... Errou... Nossa... O Vinteléct recuperou só dois... É... A gente tem o quê? Uma ação... A gente tem o de uma ação... De dez minutos... Se não usaram de ação ainda... Tem os três... Posso gastar o de dez minutos, Diego, também? Pode... Beleza... Porque tá... Difícil... Caraca... O Udrich e... Iania não tão muito bem... Mas o meu... Cadê? A recupera dele... Cadê o meu? Ah, agora o Udrich veio bem... Recuperou, no total, sete pontos, cara... Você pode distribuir como você quiser... Meu Deus, Yara! É o mínimo... Nossa senhora... Acho que eu perdi o ponto... Yara, você não conseguiu descansar muito bem... Você tá preocupado... Tá tensa... Tá muito nervosa... Preocupada... Você pode fazer o de uma hora se quiser, também, tá? Eu fiz... Esse é o de uma hora... O de uma ação deu seis pontos... O de dez minutos, dois... E o... De uma hora, dois também... E uma hora, dois... Aí eu recupero o quê? O seis, só? Ou não recupero... Não, você recupera o somatório deles... É seis, sete, oito, nove, dez... Distribui como você quiser aí... Entre as suas reservas... Eu tô com... Botei oito em velocidade... E oito em intelecto... Porque eu tava com três, um e seis no oito... Isso! Você recuperou um total de... Seis! Isso! Ou quatro! Seis! Foi sete! Você colocou... Sete! Foram sete! Dois e seis! Ah não, oito! Caralho, não sei nem contar mais... Você tava com doze, seis e três! Você tá entrando muito no personagem... Você precisa dar dois passos por dois... É, eu tô... É... Tá tomando aqui... Peraí... Tá tomando... Você tava com... Você tava com doze, seis e três... Aí você vai... Você tem sete pra colocar... Não, mas eu tava ditando aqui, velho! Bora, bora! Ok, ok, voltando... Voltando... Vocês veem isso... Eles começam a... A olhar ali... Eu conheço ele... Começo a falar nomes, né? Eu conheço ele... Esse é fulano... Nossa, mas... Era pra eles terem esperando a gente... A gente deve estar perto, então! Eles vão andando mais pra frente... E vocês... Já não veem mais eles... Os soldados... Mas ouvem, abafado pelo vento... O grito... É aqui! É aqui! É aqui! E eles voltam correndo... Eles voltam correndo... Lá do... Da neve, né? Cheio de... Neve, assim... Na roupa... Tá tudo destruído! Tá tudo destruído, Capitão! Estão todos mortos! E tem um monte... Tem um monte desses igual a ele! E apontam pro Woodruff... Pelo chão! Mortos também! Cara, eu vou na frente! Eu vou na frente! Então... Eu preparo a... Deixar a besta, assim... Preparada... E vou indo... Na geração! Olhando meio assim... Tipo... Conferindo se não tem ninguém, sabe? Mais ninguém! Quando vocês... Tá... Tá... Cânia? Que nem é? Precisa sempre ter alguém pra... Fazer as magias? Sempre bom! Vocês chegam... Sempre bom! Era... Era... Era pro lugar estar assim! Era pro lugar... Estar assim! Era pra... Essa ser... Mais ou menos a visão! Minha Nossa Senhora do HD! Mas... Não é bem isso que vocês veem! Esse aparelho, ele tá aí! Mas ele tá com as luzes... Totalmente apagadas! Muitas partes parecem estar faltando... Meio que sucateadas, assim... Quebradas... Mesmo... Destruídas, amassadas! Pelo chão vocês veem os corpos... Dos outros soldados que faltam... Mas o corpo... De uns 4 a 5 margras, assim... Que vocês conseguem identificar... Tudo coberto por neve! Era pro lugar... Tá tipo um oásis aí... Quente... Habitável... Mas tá um frio absurdo! É possível pernoitar? É possível! Vocês estão com as carroças de vocês... Vocês conseguem dormir lá! Com sorte! Mas não é um lugar assim... Não tá pra morar! Não é um assentamento! Vocês vão ter trabalho pela frente! É... Aparentemente não tem mais ninguém! Mais ninguém! O que a gente tem de carga, Diego? Com a gente? Cara... Vocês tem bastante coisa! Tá bom! É... Vocês tem bastante material aí! Beleza! Eu vou... Duas tés! Desculpa! Fala! Vocês tem 500 unidades de material... E 8 unidades de peças! Fazer o seguinte... Beleza! O Higgs tá conjurando uma cabeça ali! Tá engraçado! É! 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 Se eu clarificar que não tem mais... Não tem mais inimigo... Não tem mais nada assim... Aí eu peço pra todo mundo vir! Tudo vir! Pra ver o que a gente consegue fazer! Eu tô perguntando pro Jamal... Eu... Eu viro pro Jamal... E peço pra ele procurar comigo... Algum dos companheiros dele... Que vieram primeiro... Porque aí eu voltei com ele... E os outros ficaram ali... Pra fazer o acampamento! Se algum deles tá ali... Os... Foram 10 né... E o Jamal voltou comigo... Não... Na verdade... Na verdade eram 5... Isso! Só ficaram 5 aí... Tem 15 com vocês... São vocês 5 mais 10... 5... Ok? Sim, sim! E eu vou encontrar mais 5 aí... Vai ser um total... Uma comunidade formada... De 20 pessoas... 10 soldados... 5 né... Vocês 5 ali... Meio que no... No comando... E... Os 5 NPCs ali né... Os 5 companheiros de vocês... Tá... Essa seria a comunidade formada... Mas os 5 soldados... Assim que vocês chegam... Os 5 soldados... Estão mortos... Todos eles... Vocês veem o cadáver de cada um deles... Alguns vocês veem só ossos... Sabe? Eita! Ruídos assim... Sabe? Faz um tempo então... Parece que sim... Como tá frio... Fica difícil... Fica difícil mensurar... Não tem uma decomposição... Sabe? Tá bem frio... Mas o que eu tô dizendo é que... Eles... Eles... Foram usados como alimento... Alguns deles... Pelo menos 2 deles... Assim... Foram usados como alimento... Até... Até quase sobrar só os ossos... Sabe? É... Diego... Eu vou me aproximar da... Do objeto ali... Ver se ele tá funcionando... Se tá tudo certinho... Tudo em ordem... Porque né? A gente precisa dele, né? Uhum... Eu vou chegar ali perto... Vou fazer uma varredurazinha... Pra ver se tá tudo certinho... Tudo em ordem... Como se tem alguma coisa faltando... Que os bichos não quebraram nada... Que os caras são meio vândalos... Sabe? Ok... Pode fazer... Só uma varredura... Dificuldade 6... Eita... Eita... Deixa eu fazer uma paradinha... Eu... Peço uma ajuda... Pra esse guarda... Que apontou pro Ulrich aí... E tal... Falou... Um deles tá morto... Não sei o que... Me ajudaria... A descarregar umas coisas... E aí eu levo ele até uma... Uma das carroças... Que tá com as nossas coisas... Eu falo... Segura isso aqui... Aí eu entrego na mão dele... O que parece ser um espelho grande... Grande não, né? Tipo uns 50 centímetros assim... Eu começo a mexer nos fios atrás dele... Eu falo... Fica olhando aí... Me avisa quando mudar... E aí eu vou mexendo ali... Vou fazendo uma gambiarra na hora... Até que... Eu encaixo... O último fio assim... E a imagem dele... Lentamente... Vai se transformando... Numa da... Numa espécie... Parecida com a do Ulrich... Assim... Tipo... É ele... Só que ele... Centauro... Eu esqueci o nome... Maga... É... E aí... Não... Fala... Segue... Segue aí... Quando ele tomar esse susto... Tipo... Mas que que é isso? Eu vou encostar... Chegar assim... Passar um braço pelo pescoço dele... Amistosamente... E encostar a pistola... Na costela dele... Faz o seguinte... Da próxima vez... Que você escolher ter preconceito... Com o meu colega... Você... Não faz isso não... E... Espalha a notícia... Por favor... Porque se eu fiz isso aqui... Com a sua imagem... Eu consigo fazer isso... Com o seu rostinho... Tira do... Racista... Ele... Ele dá dois passos... Assim... Para trás... Ele pisou no fundo... Na neve... Que deve estar ali... Uns quatro dias... De neve... E tchum... Tchum... E assim... Ah... Tudo bem... Desculpa... Eu não queria ofender... Eu só estava dizendo que... A gente tem que ter cuidado com ele... É... Que nem um botão... Ele não aprendeu nada... Você... Vocês tem que ter cuidado com ele... Mas não desse tipo... Difícil, Diego... Rolou aí... Você passou... Cara... É difícil... É uma... É uma instalação complexa... Tá... Não é um artefato... Não é uma cifra... É uma instalação... É... É... Ela é bem... Bem complexa... É nível 6... Aí... Né... É uma coisa... E você percebe o seguinte... Você descobre o seguinte... Que ela é... Uma instalação de nível 6... Ponto... E existe uma escala... De dano... Tá... Existe uma... Uma categoria... De como as coisas estão danificadas... Ou não... É... É... A função básica... É uma instalação... Como é que ela seja complexa... Na composição dela... A função dela... Para como vocês usam... É simples... É gerar calor... Provavelmente isso foi uma peça... Tipo... Irrisória... De alguma coisa... Colossal... Sabe... Que só tinha a função de... Gerar calor... Para outra coisa... Para a alimentação de alguma... Talvez uma... Uma nave... Do tamanho de um planeta... Isso aí era só um... Um transistor... Só dessa nave... Sabe... Mas... Aí... Faz as vezes... Uma fogueira... Né... Luxuosa... É... É... É um... Um Dyson... Mas... Você percebe... Que ela... Nessa escala... De... De danos... Ela tá... Ela tá no nível 3 de dano... Deixa eu falar melhor aqui... Vou abrir o handout aqui... Vou mostrar esse handout... Para vocês aqui... Show to players... Sim... Queria dizer que... O meu combo... Cara... O meu combo... Cara... Cara... Não dá mais... É... É isso aí... Ela tá aqui... Com esse... Dano maior... O objeto está quebrado... E deixa de funcionar... Então ela... Ou seja... Ela não está mais funcionando... Ele tá quebrado... Né... Ele tá bem destruído... Falta pecinhas... Falta coisa aí... E por isso ele não funciona... Ele não tá só... Funcionando mal... Que seria o dano menor... Né... Que ele funciona... Mas tá... Um nível abaixo... Tá ali... O ventilador... Que tá muito sujo... E fica só aquele... Funciona... Mas não é... Não funciona bem... Não... Ele não está funcionando... Então é preciso... É preciso repará-lo... Pra que ele volte... A funcionar... Explicando a mecânica de reparo... Pra vocês... Reparar uma instalação... Ou... Seja lá o que for... É... Gasta a metade do tempo... Que seria... Pra construir... Pra não ir nesse nível de dano... Ok... Então... Aplica-se a regra de... Pô... É uma instalação... Uma instalação de nível 6... Qual é o tempo... Blá, blá, blá... Isso tudo tem que ser calculado... Pra vocês verem... E a partir daí... Os procedimentos são os mesmos... É como se vocês estivessem construindo isso... Vocês vão construir... Uma instalação de nível 6... Pra vocês... Uma habilidade reparando... Vocês vão precisar de peças... Vocês vão precisar de mãos forças... Ok... Ok... É... Diego... Aquela parte... Que é a habilidade da comunidade... Do... Glive... Uhum... É... Eu lembro que tu explicou... Mas eu não lembro exatamente... O que eles queriam dizer... Eu vou colocar aqui... Tá pra... Então... No que eu pego essas informações... Eu chamo a Tina... É... Tina... Tina... Eu acho que... Tem algo pra você... Ela já sai assim... De trás da carroça... Girando duas chaves de fenda... Bota no cinto assim... Ah... Eu vim pra isso... Então... Tina... Eu odeio ser... Portador de más notícias... Quebrado... Eu sei... Óbvio que eu tô quebrado aqui... Não tá funcionando... E pelo que eu vi... Tá bem danificado... Você acha que consegue consertar? Digo... Eu não sei se tá dentro de suas capacidades... Tá funcionando... Ainda... Me dá... Meia hora... Dois chicletes... E a perna daquele cara... Um arame... Um arame... Um arame... Um alicate... E uma cópia... E esse... Ok... E esse... Que eu vou andar... Do que ela fala... Do que ela fala... A perna daquele cara... Eu levo isso a sério... Tipo... Já passo a... Já começo a projetar a matéria escura... É... Ela é inteira ou só metade? Eu... Olho pra ele assim... É... Deixa pra lá... E aí eu... Ok... Vou em direção lá... Pra estudar... E descobrir o que que... O que que a gente tem... Que eu possa improvisar... Ou o que que a gente precisa ir atrás... Ok... Nós... Trazer... Caixa de peças... Peças... Caber ali? Não sei... Eu... Não consegui olhar ainda... Ah... Você se aproxima... Tá coberto de neve ainda... Sabe... Caindo ali... Mas... Você tem aí os dados da varredura do... Do... Do Jarrid... Ainda ali... A matéria escura ainda... Passando informação em alguém... É... Você sabe que é isso... É uma instalação... Nível 6... Que... Que... Que precisa de reparos... É... Vamos lá... Construções... Vou abrir por renda... Eu te fiz construção... Não é construção trivial, né? Não... Não é trivial... Tempo de... Criação... De instalação... Tá... Diego... Pra nível 6... Demora um mês... Ok... A gente parte desses 6... O número final... É que a gente... A gente mudou pela metade... Entendeu? Então... Tá... Eu sei que você tem habilidades... Que podem reduzir isso... Aquela coisa toda... Então a gente vai calcular isso... O número final que você der... É... É... É metade... Tá bom... É metade... Ok... Diego... É... O custo estimado... Rápido de isso... Só pra... A última coisa... É... Instalação... Você coloca mais 2 nesse nível... Então a gente parte de 8... Que é o... O custo de... De dificuldade estimada... Né... Tá bom... Então a gente parte de 8... Fala... A gente parte de 8... Beleza... Não... Não... Tudo bem... É... Eu tenho um negócio aqui... Que é o meu... 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 Enquanto eu estiver presente na comunidade... E ativamente trabalhando... Pessoalmente em nome da comunidade... A saúde da comunidade... E a infraestrutura... É aumentada em mais um... É um facilitador... Isso se aplicaria pra isso? Não... Essas comunidades... Elas são mais voltadas... Pra conflitos entre comunidades... Ah... Em situações de conflito... Tanto a sua... Quanto a da Ania... Quanto a da Ania... E a gente não tem a comunidade ainda... A gente tá construindo... Exato... Vocês ainda são nível zero... É... Só é considerado uma comunidade... Com 20 pessoas... Você tinha um potencial... Pra 20 pessoas... Você tinha um potencial... Pra chegar aí... E conseguir... O início de uma comunidade... E mesmo assim não seria... Porque... Parte do princípio... Que você tem que ser... Essas 20 pessoas... Já organizadas... Já tendo algumas instalações... Todo mundo com lugar pra dormir... Água potável... Comida... Aquele mínimo de infraestrutura... Né... Demoraria um tempo... Pra estabelecer isso... Aí você considera... Que isso aí... Com 20 pessoas... Forma uma comunidade... Não é o caso de vocês... Vocês estão aí... Se estão em um grupo de pessoas... Que chegaram num lugar... Frio pra cacete... Quase que... Praticamente de móspedos... E estão tendo que se virar... Ok... Ok... Vamos sequestrar pessoas... Cara... É uma forma... De formar a comunidade... Tá... Cara... Eu... Vamos... Vamos só capturar... As mulheres e crianças... Só que você tem que lidar com isso... Cara... Então foi uma forma... Que a história prova... Que alguns povos... Os vikings estão aí... Pra provar que... Surgiu isso... Uma olhada no que eu achei... Cara... Algum abençoado... Tá fazendo... Uma base... Com todas as cifras... Todos os planos... Todos os reatumos... De... Eu não sei quem é você... Pessoa... Mas você... Terá o seu nome... Engampado... Nas bênçãos... Tá... Veja abençoado... Vou decanto... As labachúrias... Puta merda... Cara... Xabaná e Ebenezer... Isso aí... Nossa... Beleza... Fala aí... O que você vai fazer então... A Tina... É... A Tina tem duas habilidades... As duas precisam de XP... Pra ativar... A primeira chama... É... Perfeição do dispositivo... Que eu consigo... Quando eu for... Consertar alguma coisa... Ou criar... Eu gasto um XP... Eu consigo... Ou aumentar... O raio... Do... Do efeito... Do dispositivo... É... Duplicar o raio... Ou... Eu duplico a duração... Ou... Eu faço... Torno ele... 50% mais eficaz... Mais forte... Ou seja... Então eu vou usar esse dispositivo... De repente... Pra criar um acampamento maior... É... Pra tornar o acampamento mais acolhedor... Mas do mesmo tamanho... Eu não sei... É... E eu vou usar uma outra habilidade... Que chama... Insight... De construção... Que... Eu reduzo... O tempo... Que eu preciso... Pra fazer alguma coisa... Pela metade... Então de oito... Cai pra quatro... Aí no caso... Cada um de nós... Estava explicando também... Que cada um de nós... Pode de repente... Acrescentar... No... No decréscimo de dificuldade... Com uma habilidade... Eu por exemplo... Eu tenho perícia moldável... É... Perícia flexível... Na verdade o nome... Que por exemplo... Agora... Na minha ficha... Tá... Como investigar... Mas eu posso desaprender... Essa habilidade... Ficar observando... A Tina mexer no... Na aparelho... E posso pegar... Mecânica básica... Por exemplo... Entendeu? Pra no caso... Dar um suporte... Pra Tina... De repente... Ah... Pegar a ferramenta... Passar pra ela... Pegar peça... Pra começar a ajudar ela... Isso vai ser útil... Nas sub-tarefas... Que faz basicamente... Essa mesma coisa do Udris... Ela me dá... Me torna treinado... Em uma perícia... Pré-determinada... Excelente... Isso tudo vai ser útil... Nas sub-tarefas... Como é que vai funcionar... Essa mecânica agora? A gente já tem... A... A dificuldade estimada... Que é oito... É uma instalação nível seis... Como é uma instalação... Você soma dois... Pra ter a dificuldade estimada... Se fosse um artefato... Por exemplo... Seria mais três... Se fosse uma cifra... É só mais um... É uma instalação... Então é mais dois... Então a dificuldade é oito... Esquece o tempo... Que isso vai demorar... Foca nessa dificuldade... A dificuldade estimada... Né... É oito... É... Com essa dificuldade estimada... Agora... Agora... A gente... Faz os testes... Né... A gente tem esse valor de... De oito aí... O que que você tem pra diminuir isso? Você quer diminuir a... Quer colocar pra metade do tempo... Isso... Né... Então... Isso só entra na equação... No final dela... Quando a gente fizer isso tudo... Você vai fazer... Não fazer os testes... Vai demorar quanto tempo? É x? Aí você faz... Não... Vai ser x sobre 2... No final das contas não demorar não... Vai demorar duas semanas... Fez aqui... Fez ali... Vai demorar duas semanas... Então você vai fazer em uma... Então vamos calcular isso... É... Por enquanto a gente ainda tá em oito... Vamos lá... Você... Tem alguma habilidade que reduza... A dificuldade... Da tarefa? Não... Treinar... Treinamento... Cara... Eu tenho... Eu ganho assets nas coisas... Mas reduzir... Então... Serve... Então serve... Tá... Eu tenho uma habilidade que chama... Estudo rápido... Que eu... Pego... Eu passo um round... Analisando... O que é que eu vá fazer... E aí eu ganho um asset... Na próxima tarefa de não combate... Ok... Isso já cai pra sete... Beleza... Ok... É... Mas eu acho que faz também... Basicamente de seis meses caiu pra três... Já foi bastante... Ah... Eu sou treinado em uma menera... Não sei se conta... Conta... Se trata de uma menera... Essa instalação... Ela não é uma instalação trivial... É uma instalação... Beleza... Então... Conta... Estamos em seis novamente... Um mês... Ok... Show... Que demora... Com seis... É... Você vai aplicar esforço... Vou... Com a tarefa... Vai... Quanto? Intelecto? É... Dois... Ok... Esses dois de esforço... Já cai pra quatro... Seis dias... Ok... Então... Você pode... Então... Já tem isso aí... Gasta... Equivalente do seu esforço aí... Intelecto... Mas eu... Faço teste ou não? Não... Não... Só gasta... Só vai gastar... Equivalente aí... Cinco pontos... Menos automático... É... Mas... Eu vou ficar vários dias... Eu vou gastar... Mas... Vou usar descansando... Mas isso é pra agora... É pra estimada... Ah tá... Entendeu? É tipo... O teu planejamento... Como vai fazer... Eu tô aqui... Fazendo... Tá fazendo o teu setup... Definindo o teu... O teu workflow... Eu me dou a Nazaré... Eu me dou a Nazaré... É... Eu me dou a Nazaré... É o teu momento... Teu mindset... Tá redefinindo o teu coaching... Tá... É... Então... Fez ali... É... Paramos então... Em... Dificuldade de... É... Estimada... Quatro... Ah... Isso dá... Seis dias... Tá... Vai demorar... Seis dias... Aí sim... Gastando esse XP... Consertar esse equipamento... Vai demorar... Três dias... Daqui a metade de seis... Com o teu XP... Ok... Aí você vê se vale a pena... Demolir de seis pra três... Gastar no XP... Acho que vale... Eu acho que vale... Três dias... É bastante coisa... Mas ele não tá... Reparar não é uma tarefa... Metade também? Você tinha comentado... Que tipo... Construir do zero... É uma tarefa tal... Mas reparar... É uma tarefa... Só que por metade... É metade... É... É metade... É... É metade... Vamos lá... Vamos lá... É metade... Então eu volto a calcão toda... Que eu tava fazendo errado... Isso muda tudo... Isso muda tudo... É porque aí eu acho que a gente já tá em dois... Era... Acho que ele termina hoje... Oito... A metade é quatro... Oito... A gente parte de quatro... A gente parte de quatro... Quatro... Quando você... Eu tenho duas habilidades... Então dois... Dois... E dois de esforço... Zero... Dois de esforço... Você é zero... Existe a dificuldade mínima... A dificuldade mínima estimada... É um dia... A dificuldade mínima estimada... Porque isso aí é dois... Ah tá... Então são dois dias... Então... Dois... Dois são dois dias... Isso... Pela tabela são dois dias... Ah... Eu não vou gastar no XP... Pra... Pra... Pra importar 24 horas... Vale a pena... Vocês acham que vale a pena? Ah... Acho... Eu acho... Então eu vou gastar... Eu posso usar a minha habilidade... Pra te dar um... Um apoio... No caso... Eu acho que você não precisa nem gastar o XP... Agora... Agora... Vamos pra próxima fase... Ah... Tá... Então... Se ele vai gastar o XP... Vocês vão fazer... Vocês têm 28 horas... Né... Que não são muito claros... Vocês têm 28 horas... Pra executar... Duas tarefas... Porque foi a dificuldade final... Duas tarefas... É... Quais são essas tarefas? É... Qualquer coisa... Relacionada ao negócio... A última de dificuldade 2... Tem que ser com você... A primeira... É de dificuldade 1... Pode ser qualquer uma a fazer... Ou você mesmo... Vai ter que ser algo que caiba nesse período... Vamos lá... Eu preciso... Primeira coisa... Que alguém entre... E na mão... Faça a máquina começar a girar... Ela precisa de uma chupeta manual... O Dredi... Vai lá... Eu pensei na Cláudia... Vai lá... A Anny já tem mais força... A Anny já tem mais força... Fora... Vai Anny... Seja o Thor... Seja a Thor... É tipo... O que é que eu lembro... Seja o Kratos... Vire o... Portal de Yomungard... De cabeça pra baixo... Não... É uma tarefa... É uma tarefa... É uma dificuldade 1... É uma tarefa de potência... É... Que ela vai entrar ali... Ah... Peraí gente... Foi mal... Foi mal... Eu tô... Tá... Eu tava na história... Não tava fácil demais... Isso tudo foi pra definir tempo... Tá... Vocês tem 24 horas... Porém... A instalação... Continua sendo dificuldade 6... Não era 4? Não... A instalação... A instalação... Continua sendo dificuldade 6... Entendi... Ah... Isso era metade do tempo... Né... Entendi... Então é tudo... Fazendo um retcon aqui... Eu fui ler aqui... Com mais atenção... A dificuldade não fica em 2... No final ali... Poderam desmelhar pra 1G... Ela... O mínimo na verdade é 4... Independente da dificuldade mínima da instalação... É 4... Tá aqui... Mínimo é 4... Ah... Nesse caso são 6 dias... Tá gente... Mas... Vamos lá... Isso foi pra definir... Tempo... Então de 6 dias... Vocês passariam... Para... Peraí... Pela metade... Para 2 dias... Não... Peraí... 6 dias... Vai pra 2? É porque... A dificuldade 4... É a dificuldade 2... Se bem que o teu negócio... Ele vai de ato no tempo... Ele não vai na dificuldade... Ah tá... Então são 3 dias... Então são 3 dias... Demarei 3 dias... Pra fazer... Beleza... Isso é pra definir isso... Pra definir o tempo... Vocês tem 3 dias... Pra executar... As tarefas... Que são 6... 6 por enquanto... Que aí... Vamos lá... Se... A... A... Tina... Resolver a dificuldade de novo ali... Ela pode diminuir a dificuldade da tarefa... E acabam sendo... Menos subtarefas... Menos subtarefas... Então por exemplo... Você já tem aí de novo... Esses recursos que você tem... Né... Daqui pra lá... Esforço não conta... Porque... A gente tá falando de 3 dias... Se esforçando... Se fosse uma tarefa de 1 dia... Beleza... São vários dias se esforçando... Então... Teu esforço não conta... Nessa equação... Entendeu... Mas... Alguns recursos sim... Treinamento sim... Habilidade sim... O que que você tem nisso... Que vai te ajudar tipo... Todo dia... Sabe... Eu tenho engenharia... Eu tenho no Menera... E... Basicamente isso... Cara... Eu tenho aquele negócio de... Analisar rápido... Né... Eu estudo o negócio e... Não passo a menos na minha aproximação... Então... Se eu for usar no Menera... Mais isso... São dois passamentos... Ok... Então... De dificuldade 6... Passa a ser dificuldade 4... Então... A gente divide... São quatro tarefas... Sendo uma dificuldade 1... Uma dificuldade 2... Uma dificuldade 3... E a última... Que é... Pra botar coisa pra funcionar... Dificuldade 4... Tá bom... Ok... E essa... Essa última sempre é... Do... Do Ride... Assim... Sempre é a habilidade... De quem... De quem entende mais... Ok... Então vamos lá... As quatro ações... Eu preciso que alguém entre... E faça a máquina girar na força... Eu preciso... Que... Alguém me ajude... A analisar... Toda a estrutura... E aí... Uma certa varredura... Pode me ajudar bastante... Ok... E eu preciso... Que... Não sei... O que você tem aí... Ou assim... Posso encaixar... O que você tem de bom aí... De habilidade... O que ele quiser... Ele pode trocar... Perícia flexível... Eu posso trocar... Perícia flexível... Que é investigar... Eu posso desaprender ela... E pegar a mecânica básica... Pra ser o teu... Digamos assim... O teu... Robin... Por enquanto... Eu fico com uma assistente... Passando uma... É... Ferramenta... Você me descreve... Qual é a peça que eu preciso... Eu pego... Vamos usar essa sua investigação... Eu preciso que alguém... É... Vasculhe a área... Pra encontrar as peças da máquina... Que tão faltando... Mas ainda tô... Nas peças que a gente trouxe ali... Nas caixas de peças que a gente trouxe... Demorou... Então... Se divida aí... Cara... O que cada um quer fazer... Quer dizer... O que cada um quer fazer... Qual é a tarefa de dificuldade 1? Eu acho que a dificuldade 1... Pode ser... Buscar as paradas... Então... Ou assim... Você é treinado... Você colocou a experiência flexível aí... Então... Você consegue fazer isso... E nem precisa rolar teste... Porque... A dificuldade é 1... Se você é treinado... Já... Zerou... Você não precisa fazer teste... Você já vai... Ah... Preciso de um parafuso... Tamanho tal... Não sei o que... Roxo... Aí você vai lá... E entrega... É tipo isso... Você vai fazer lá... Preciso de dar uma tal peça... Você só vai lá... Pegando... E faz essa... Essa tarefa de dificuldade 1... Tarefa de dificuldade 2... Qual vai ser? Eu acho que manda... O que vocês preferem... Higgs ou... Yara? Não... Pode ser a parredura... Eu vou... A outra eu vou... Eu vou usar esforço... Pode usar esforço, né? Pode... Pronto... É que assim... Eu sou treinado... Eu sou treinado em varredura... Yara... Pra mim já fica mais fácil... É mais fácil deixar o que é difícil... É, então... Então troca... Então deixa a varredura pro 3... E a Yara... Vai na força agora... Isso mesmo... 2... Se você se esforçar 2 vezes... Você nem precisa fazer teste... Aí gasta quantos? 5 menos a sua margem... Margem 4... Tá, então eu vou fazer isso... Eu vou gastar aqui... Da potência, né? Tem que ser? Uhum... Isso... Menos 4... É... Lembrando que essas tarefas... Estão sendo feitas... No decorrer de 3 dias... Então tipo... Vocês já vão fazendo o teste... Mas isso vai ser... No decorrer... Depois a gente vai desenrolar... Como é que foi isso... No decorrer de 3 dias... Em algum momento... Você precisou parar aí... Ou todo dia um pouco... Você precisou mexer... Sabe? E... Estou desenvolvendo isso aí... É problema... Eu imagino ela indo acelerando... Aos poucos a parada... Tipo... Entra aí... Bota pra mexer... No dia seguinte... Acelera um pouco... Já tá mais lubrificado... Já tá funcionando melhor... Já vai mais um pouquinho... E... Varredura... Life in the middle 3... Sim... Vai fazer teste... Vai se esforçar... Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer... É porque assim... Eu sou treinado... Mas se eu me esforçar ainda assim... Eu tenho que fazer o teste... Se você tiver dificuldade... Não... Eu tenho um desforço... Ah... Então precisa... É... Então é isso aí... Vou mandar... Só não pode tirar um ou dois... Ai... 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 Porra... Diego... A gente não ganharia um dos XP... No início da sessão 1... Não... No final... Troca... Troca... Ai ai... Vamos lá, né... Mas... Já foi o final... Pra... 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 É... É... Dificuldade 3, né... Não... Isso, isso... É, mas é treinado e... Ah... Verdade... E você se esforça... Então... Dificuldade 3, né... Aí você faz pela habilidade... Procursos de tensão... Só não pode tirar um nem dois... Ah... E 18... É isso... Vocês vão nem fazer teste... Me custou... Deu até mais dano na máquina... Cara... Você permanece com a sua... Com a sua varredura ali... E agora tem coisas novas... Tem peças novas... Entrando ali no... No rolo... Você vai analisando o que que é isso... Por que que essa peça não tá funcionando... Aí... Ah não... Você quer porque essa... Não é aqui... É ali... Ah não... Tá mal apertada... Essa peça tá danificada... Tem que pegar outra... Aí... Você vai ajudando com isso... Com a varredura... E por fim... Olá... Vou até te dizer... Por que que é a dificuldade... De quatro... Último dia... A máquina já tá girando... E eu tô com uma pilha... De peças assim... Do meu lado... E eu preciso encaixar as peças... Com parada girando... Esse é o grande bolo do gato... Eita... Então a... A Tina para ali na frente da máquina... Ela dá aquela estaladinha no pescoço... E aí ela tira... O que todos vocês achavam... Que era uma mochila... Só que quando ela tira... Vocês veem que é só uma lona... E aí saem quatro braços robóticos... Das costas dela... Assim tipo o doutor Octopus... E ela se prepara ali... Começa a pegar as peças... E os braços vão passando peça... Uma para a outra assim... E aí quando todos os braços... Mecânicos e biológicos... Estão com peça... Ela vai... Começa a fazer o lance dela... Então é uma dificuldade de... Quatro... Com dois negocinhos... Né? Quatro... Você tem os assets... Né? Você tem os dois recursos... Né? Vamos lá... Que dois negocinhos são esses? É isso que eu quero entender... O que vocês estão falando... Dois recursos... É... São os dois assets... Isso... Então acaba sendo dois... Com dificuldade de dois... Tá... É isso aí... História... Fácil... Molezinha... Molezinha... Tranquilo... Vocês veem ela ali... Sabe aquela história do... Você fez parecer fácil... O negócio girando ali... E ela... Eu faria isso... Com esses braços nas costas... E na última peça... Que ela coloca... Ela vai colocando... O negócio está começando a brilhar... Ela vai colocando as últimas... O negócio está começando a gerar mais rápido... Ele pega a velocidade... E vocês começam... A ter aquela sensação... Agradável... Do calor... Ah... Sim... Agora vamos lá... Só uma curiosidade... Você colocou aqueles outros polegares opositores... Nas mãos também... Não botou? Você tem dois polegares opositores... Aquela ideia que você tinha dado... Para a taxa... Claro... Acho que eu teria... Bom... Agora eu só quero resumir... Para o futuro... Para os próximos... A gente vai fazer um pouquinho diferente... Do que a gente está fazendo hoje... Parou meu som... Meu som parou em um fone... Agora voltou... Meu fone parou de um lado... Agora voltou... É... Será que o meu ouvido parou? Tipo no ponto X... Para onde funcionar... Vocês... Vocês demoraram três dias... Para fazer isso... Nas próximas... Eu vou fazer os testes... Por demanda... Tipo... O ideal seria... Inclusive a gente ter feito isso... É dividir... Ó... Dia 1... Aí vocês fazem o primeiro teste... Ali das peças... Aquela coisa toda... Aí vamos lidar com esse dia... O que aconteceu... Hoje é dois... Dia três... Vamos... Eu trato aqui... Vocês acabaram de chegar... Vocês ainda tem recursos ali... Estão acabando... Mas vocês ainda tem... Os soldados também dão uma ajuda... Vocês tem os NPCs ali... Os recursos... No último dia... O terceiro dia... Que é o que está agora... Vocês terminam de fazer... A parada... As carroças de vocês... Estão virando um monte de neve... Só não se completa... Porque os soldados estão ali... Os companheiros de vocês também... Toda hora estão ajudando... Tirando... Vocês se revezam também... Para tirar isso ali... Para poder... Não acumular... Essa neve... Para manter o espaço... É... Seguro e habitável... Também não ficou geando o tempo todo... Só... Mais na parte da noite... Em alguns momentos... Começa a ventar mais... Só atrapalha até um pouco do trabalho... E no terceiro dia... Vocês ainda não comeram... Né... Vocês não tiveram tempo para parar... Para caçar... Para fazer nada assim... Vocês ainda não comeram... Vocês não fizeram nada assim... Está todo mundo... Todo mundo... 15 pessoas... Melhor... 14 agora... 14 pessoas... É... Com fome... E só não estão com sede... Porque dá para... Ainda mais agora com o calorizador ligando... Dá para derreter a água do gelo aí... Que está acumulado... E vocês conseguem beber... Né... Comer gelo também funciona... Para matar a sede... Mas que... Esfriem... Muito mais rápido... Mas fome vocês estão... Bastante... Inclusive... Os animais... Vocês sentem eles reclamando... Vocês têm três animais a mais aí... Vocês têm os três... Galoca-neve aí... Galoca-neve... Estão inquietos... Querendo sair... Para arrumar a comida deles ali... Eles ficam tretando um pouco com os aninhos... Eles não se estão tão bem... Sempre com os aninhos... Estão ficando um pouco separados... E ainda tem o Senai... Também para alimentar... Eu pergunto... Acabaram as provisões... O que vocês vão fazer... Para alimentar essa tropa... Essa galera toda... O que acabou... Seria tipo... O que tem na ficha... Não é? Porque no equipamento... Ele vem... Um dia de comida... Para companheiro animal... Então... Tudo que tinha... Essas coisas... Já foi o que foi nesses três dias... É... Considere que... É... Considere que acabou tudão... Se vocês não arrumarem nada... No dia seguinte... Todo mundo vai... Vai estar tipo... Enfraquecido... Vai estar um passo abaixo... No marcador... Bora caçar... Acho que é o Udras... Ou... O Senai... Se que... Seria indicado para isso... A gente vai caçar... Eu posso até... Eu posso até dizer que... Enquanto a... A Tina ainda está ali... Resolvendo... Vocês podem... Terminando de consertar... Vocês podem estar providenciando isso... Porque a fome não surgiu do nada... Tipo... Acabou de consertar... Fome... Vocês já estão percebendo... Que está acabando as previsões... Mas eu só preferi... Lidar com a consequência só agora... Para o futuro... A gente vai lidar dia a dia... Sabe... Período a período... Tarefa a tarefa... Ah... Eu sei o que... Era que eu não tinha... Olha... Ela faz comida... Materializa a comida... É um livro que eu não sabia que existia... É um compêndium de tecnologia... Hum... Uh... Eu... É... Eu queria... É... Eu tenho uma ideia... E eu queria incluir uma ceninha aí... Bem rapidinha aí... Que eu quero... Enganchar no final... Ok... Tipo assim... Quando o pessoal está começando a discutir... Sobre comida... Eu... O Udrich dá uma suspirada... E dá uma olhada para o Jamal... Aí o Jamal... Só coloca a mão no ombro dele... Pode deixar... Você fez a coisa certa... Essa é a ceninha... Vocês vão entender o porquê no final... A ideia... Tipo... Aí o Udrich vai sugerir a ideia... De de repente... Soltar os Galopa Neve... Porque como eles são da região... Provavelmente eles vão saber aonde... Procurar comida para eles... Procurando... Achando comida para eles... Provavelmente os Anis vão poder comer... E... Pô... Na pior das hipóteses... É... Dá para a gente ser vegano por um tempo... Até conseguir caça... Até não chegar no extremo... De ter que matar uns Anis... Ou matar a gente... Dá uma tripulação... Pois é cara... Ser vegano... É um pouco complicado... Com a terra árida e congelada... Pois é... Pois é... Então... Mas os Galopa Neves... Como eles são da região... Eu acredito que eles saibam onde encontrar comida... Se soltar eles... Eles são Anívoros... Provavelmente eles vão passar... Eles vão querer... Encontrar carne aí também... Então... Agora eu já entendi a animosidade com os Anis... Ah... Tá... Eles são Anívoros... Anívoros... Exatamente... A animosidade... Ah... Não tem absolutamente nada a ver com a cena que a gente está descrevendo... Mas eu acabei de achar uma cifra maravilhosa aqui... Que chama... Morte do Tolo... Quando ativada... Um cristal voa no ar... E procura o ser menos inteligente... Num raio longo... É... E aí depois de um round... Ele atira um... Um raio de energia nessa criatura... Eu posso... Eu posso rolar aquela em meu... Do meu teste agora... A gente já descansou, né... Porque eu estou com a inteligência baixa... Deixou aumentar... A minha inteligência é 12... É... Pode considerar... Vocês podem zerar... Ah... Pode apertar o botãozinho lá do... Na verdade não, cara... Deixa eu pensar aqui... Ainda não... Ainda não... É... Vocês não tiveram um tempo pra ter uma... Um descanso apropriado... Tá... Certo... Vocês estão numa situação... Estão numa labuta... Há três dias aí... Sem parar... Tirando neve... Fazendo coisa... Não se alimentando direito... Fazendo de tudo pra sobreviver... Eu vou considerar que esse tempo... É... Não deu pra vocês descansarem... O máximo que vocês podem fazer... É o descanso de 24 horas... Que em algum momento vocês... Pararam pra dormir ali... Nesse tempo aí... E vocês não tinham feito esse... Né... Esse último vocês podem... Mas... Mais que isso não... Você não pode apertar o botãozinho de rest... Né... E mata de uma vez... Tadinho... Mata de uma vez, Diego... Eu posso fazer o meu de ação... Meu Deus... Está todo mundo tirando... Caraca... Esse é o terceiro 1... Descente, cara... Caraca... Fala... Fala, Odete... Eu vou fazer o meu de ação... Que eu não fiz... Eu fiz 10 minutos... De uma hora... Mas não fiz o de ação... Posso fazer pelo menos esse? Tá... Dessa vez vai... Mas depois vamos seguir na ordem... Tá... Se você não fez... Não fez o de ação... É... Não... Porque eu considerei que foi depois... Daquele perrengue todo... Acho que foi... Ok... Vê aí como é que você vai distribuir isso... E... Depois pode colocar aquele... Xpezinho que o... A Tina tinha dado pra mim... Eu não coloquei... Eu coloquei na ficha... É... Deixa eu ir na ficha aí... Por enquanto... Ah... Então tá bom... Ninguém aqui... Especialista em caçar... Olha lá... O Bruno achou outra... Do Mener Interesses... Vai, Bruno... Joga pra nós... O que quebra... O que ela faz... Esse livro é uma bênção... Oh, decantos... Segue aí o negócio... Depois eu conto o processo... Fala, Bachúrias... Gente... Quem de nós aqui é bom em caçar, gente? Eu? Então... Eu? Caça... Por favor... É... Higgs... Calma, filha... Barredura te diz as reservas da criatura? Barredura... Ah... Ela me dá informação completa? A criatura não tem reserva, né? A criatura... Tem vitalidade... Com outros atributos... Ah... É tipo... De uma pessoa, então... Também... Também... NPC é a mesma coisa... Não tem reserva... Só PJ tem reserva... Sim... Mas me dá o status... Vamos conversar sobre isso... Mais pra frente... Olha a vozinha do combo... Então, Anya, você vai caçar? Ok... Você precisa caçar... Você precisa caçar pra um batalhão... Os cinco soldados te acompanham... Eu posso ajudar ela... Jamal... Jamal... Jamal, eu acho que vem também... E acho que a... A Anya viria também? Caçar nesse terreno... Caçar nesse terreno... É uma tarefa... De cuidar de seis... É difícil de sugerir... Certo... Eu tenho então a cifra que eu posso usar uma perícia... Vocês acham que vale a pena usar nisso? Depende... Ela te torna treinado... Ou se você já for treinado... Ela te torna especializada? Se for só treinado... Pela próxima... As 28 horas... O personagem se torna treinado... Em uma perícia pré-determinada... Embora ela possa ser qualquer coisa... Incluindo algo específico... Para o funcionamento de um dispositivo... Ou algo similar... As perícias comum incluem... Aí tem a página... Só isso... Ok... É... Basicamente... Eu não sei... Ela se torna treinada... Né... Ela não fala que você... Se você já for treinada... Você fica especializado... É... Mas eu não tenho... Eu não tenho não... Não tem caçar não... Ah tá... Então tudo bem... Eu sei que você já era treinado em caçar... Eu queria saber se eles acham que valia a pena usar para isso... É... Uldrich era treinado em caçar? Caçar? Eu acho que valia a pena... Caçar... Caçar especificamente não... Eu tenho a investigação... Eu tenho... Identificar e usar plantas... No caso eu posso usar isso para... Ah eu também tenho isso aí... Para tentar ver... Plantas específicas... Que seriam de animais... Que se alimentam delas... Encontra esses animais... Encontra esses predadores... Eu tenho domar e acalmar animais... Eu não tenho caçar especificamente não... Mas eu tenho... Eu tenho a... Improvisar para investigação... E essa identificação de plantas... Porque serviria de cadeia alimentar... Para... Encontrar onívoros... Se caçar a dificuldade 6... Essa parte de plantas... É a dificuldade 7... É um lugar que as coisas não brotam... Sabe? Ok, ok... Então eu tenho que achar algo... Eu tenho que achar algo... Que no verão... Sabe? No verão... Em dias bons... Aquilo cresce... Mas depois fica adormecido pela neve ali... Enquanto o gelo derrete... Só... Então eu tenho que achar esse tipo de coisa... Isso é uma tarefa de dificuldade 7... Entendi... Higgs... Você tinha falado que vale a pena... Ou não vale a pena? Eu não entendi... Eu acho que vale a pena... É um negócio com dificuldade 6... Mano... É um negócio que... Tipo... Eu acho que sim... Não sei o resto... Diego... Subi intelecto e velocidade para 11... Tá? Ok... Eu vou usar então... É uma... Pílula... Ok... Entendi... Ele tem interno... Usável e funcional... Tudo bem... Pode ser a pílula... Se eu sou embora... Então... A gente que escolhe... Então... É apenas... Umas drogas aí... Que... De repente... Me dá uma habilidade aí... De encaçar... Você toma isso... E você... Isso é... Com 28 horas, né? 28 horas no dia... Como é que tira daqui? Você... Você pode adicionar com uma perícia mesmo... Na tua... Só deletar... Só aquele canal e deletar... Eu vendo os status de jogador da... Da... Da Anya... A Anya aprendendo a habilidade de caçar... Uu... 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 Olha, a gente tá precisando caçar agora... Tá bom... Você toma essa pílula... E é como se... É... Imagens... De mata... De deserto... De terreno hostil... De tudo isso... Fosse... Fosse aparecendo na sua cabeça... E você tem a sensação de se olhar para os lados... E você simplesmente sabe... É por aqui... Por aqui eu acho que eu consigo encontrar alguma coisa... Isso aí é... Intelecto, né? Uhum... No caso eu posso auxiliar ela com a investigação... Se ela for rolar alguma coisa... Ou... Vocês podem ir juntos... Então estão indo... É... Anya, Udrich e o Jarrí... Certo? Uhum... E Jamal... Acho que seria interessante o Jamal ir junto, né? Ok... É... Não dá pra... Tem uma hora... Que muita gente começa mais atrapalhada... Que ajudar... Ainda mais que vocês tem que ser sorrateiros e tal... Então... Então... Então eu vou dar a ideia ao contrário... Eu vou dar a ideia ao contrário... Eu falo com o Jamal... Jamal... Nós caçar... Nós tentar trazer comida... Se... Nós não conseguir... Dentro de... Próximo... Virada de sóis... Sacrificar um dos anis... Eles menos... Úteis... No terreno... Os... Os... O... O Senai tá comigo, né? Uhum... Ele reclama um pouco... Do frio... Tá contigo... Com a manta em cima... Ele é dos meus mesmo... Não gosto disso, não... Ah, eu gosto... Caralho... Até o personagem adora frio... Eu gosto... Nem um personagem meu... Então... Aí fica... Que dificuldade... Vocês avançam pela neve... A primeira... São dois testes... O primeiro teste... É pra você... Encontrá-lo... É mais voltado pra rastreio... E tal... E nisso aí... Esse investigador... Pode ajudar... Com o recurso... Talvez... Da varredura... Do Jarrid... Caso ele execute... Né? Mas claro que eu vou... Caso... Eu vim pra isso, né? Eu vim pra isso... Vou sair daqui carregado... Só gasto... Gasto custo... Né? Pra sua... Pra sua varredura... Só... E você vai ajudar ele... Com o common asset... Então... Oudit... É... Dificuldade 6... Tá? Pra rastrear... No caso... Com o recurso que o Jarrid te deu... Dificuldade 5... Tá? Você é treinado... Recomendo... Fortemente... Que se esforce... É 2... Eu gastei 2 aqui... Gente... Eu só consigo inteligência... Intelecto... Me ajuda aí... Não... Fomei... Eu vou esforçar também... É um 2... Peraí... Nem sei se eu tenho... 2... Pra esforçar de intelecto... Só tenho 7... Oudit... Vai rolar? Dificuldade 5... Cara... Pode rolar... Eu tenho que investigar... Oudit... Esforço 2... Esforço 2... Do bestiário... Pra gente descobrir o que é... Que você encontra... Então... Alguém por favor... Role um D100... Pra gente descobrir o rastro de que você encontra... Pode ser que eu peça pra você rolar... Eu vou fazer o seguinte... Se for rolar o D100... Tá super mais fácil... Foi assim... Se for alguma coisa não compatível com o lugar... Eu sozinho... Eu vou ir pro próximo... Proxima na tabela... Se não for... Vou pro cima... Se não for... Assim... Não é uma tabela... Necessariamente relacionada a gelo... É uma tabela que é... Descobrindo uma área... Onde nada deveria estar vivo... É o que se enquadra mais aí... No lugar onde vocês não... Não existe uma tabela... A tabela pra gelo... Especificamente... Vocês preferem nessa... Ou na de deserto? Eu deixei até vocês escolherem... Acho que o deserto... Deserto? Não sei qual é a descrição do deserto... Mas acho que... Talvez não tenha assim... Que nada deveria estar vivo... É que vocês estão num deserto gelado... Então... Ok... Rola aí por favor... Quem é que vai rolar o D100? Cara... Pega um bicho de gelo... Traz ele pro gerador... Tá aquele gerador... Resolvido... Vou rolar... Vou rolar aí aí... Ai... Nervoso... Torcendo pra esse gerador... Contar como uma descoberta... Desoito... Ok... Também, Bruno... Ok... Vocês encontram... Vocês encontram... Um rastro... Estranho... De uma criatura... Aparentemente... Quadrúpede... É uma criatura... De tamanho mediano... Tá? Ela é... Bota aí... O tamanho de um... Um cavalo... O tamanho... O tamanho desse... Desse tipo assim... Uma vaca... Equivalente aí... São pegadas... De dois dedos... De duas garras... Sabe? Com garras afiadas... Seguindo esse rastro... Um rastro... Um rastro... Sim... Um rastro... Seguindo esse rastro... Em determinado momento... Vocês veem que isso... Leva... Para trás de um rochedo... Quando vocês vão chegando... Perto desse rochedo... Eu só faço assim... Eu já vi a... A Ania fazer... Que ela é militar... Tal... Eu só... Eu faço... Eu imito ela... Eu... Eu olho para cima... Eu vou rolar... Eu vou rolar um D6 aqui... Começando pelo Odrit... Odrit... Você mesmo... Que estava na frente... Faz um teste para mim... De defesa de velocidade... Na hora que eu olhei para cima... Não é tudo bem... Defesa de velocidade... Abre a ficha... E eu nem energia para isso tenho... Certo... Vocês vieram caçar... Vocês estão no território hostil... Vocês pensavam que ia achar o que? Esquilos? Coelhos? Coelhos? Coelhos do... Cálice Sagrado... Não é? Só se for... Desse tipo de coelho... Qual a dificuldade? Só rola... Ué... Defesa de velocidade... Você não sabe... Você não sabe ainda... Qual a dificuldade... Eita porra... Você coloca a zero... Que é assim... Você não sabe... Coloca a zero... Ah, claro... Então eu não posso nem me esforçar... Que foi surpresa, né? Pode... Pode sim, claro... Posso? Uhum... Cara... Peraí... Ah, vou esforçar uma... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Acho que foi... Você rolou nove... Isso levaria você a passar a dificuldade... Três... Ok... Cara... Você ouve... Um barulho... E você sente que foi... Por um... Três... Por um... Três... Muito pouco... Por muito, muito pouco... Você não tomou uma porrada... De um caule... Tipo um caule... É uma cauda... Mas é... Uma cauda de uma cor... É... Avermelhada... Cheia de espinhos... De alguma coisa... Que passou assim... Por você... E você abaixou na hora... Uhum... E quando você levanta... Você vê na sua frente... Uma... Uma criatura meio reptiliana... Com presas grandes... E um nariz... Que parece um... Tipo uns cogumelos... Assim... Sabe... Um... Uhum... E ela tem uma crina... Uma espécie de crina... Sabe o estegossauro? Que tem aquela... Tipo um painel solar... Assim... Ela tem esse negócio assim... Só que ela não é tão grande... Ela é do tamanho de um... Imagina-se um cavalo deitado... Sabe... Ela é um cavalo grande deitado... Assim... Ela é desse tamanho... Tipo um lagartão de Komodo... Sabe... Com essa crina alta... E isso dá esse ataque aí... Surpresa... E agora eu peço... Iniciativa... Pra todos vocês... No quê? Ou melhor... Eu não peço iniciativa... A gente resolve isso... Na próxima sessão... Ah não! Não! A gente já começa assim... Na próxima... Eu então vou usar o teste de cafá... Vai! Guarda isso! É porque essa criatura... Não vai dar pra caçar... Não! Dá pra saber... Simplesmente caçar... Sabe... Se tivesse caído... Eu coloquei ali... Já... Se tivesse caído... Uma presa um pouquinho mais... Mais simples... Mais simples... Daria... E é comível... É comível... É comível... Se não é... Agora é... Tudo é comível... Algumas coisas... Uma única vez... Exatamente... Diego... Pessoas... Pessoas... Deem o seuzinho de vocês... Tá... Vou te encerrar aqui... Tá... Só tem aquela cena... Que eu te falei... Pode fazer então... Beleza... Aí tem aquele momento... Tipo... É... Enquanto a gente estava consertando... A... No Menera... É... O... O Udrich... Ele tinha voltado... No local... Onde estavam os corpos... É... Na verdade... Ele estava voltando... Para o acampamento... No... No Galopa Neve... Que ele estava... Cavalgando... Tinha uma bolsa extra... Que eu tinha narrado para ti... Né... Estava um pouco mais cheia... Aham... O... O Jamal... Quando ele foi limpar a boca do Udrich... Ele meio que percebeu o que que era... No final daquela... Daquela primeira noite... Está o Udrich... Naquele cenário... Cadê o cenário do penhasco... Ele está mais ou menos aqui... Assim... Está vendo? Ok... O Udrich está lá... Olhando para o fundo do penhasco... Com a bolsa ao lado dele... Ele olha para a bolsa... Olha para o penhasco... E ele olha para o Jamal... Jamal... Bota a mão no ombro dele... E fala... Eu imagino o que você fez... Mas lembra do que você disse... Você não é homem... Você não é um bicho... Você é Udrich... E todos Udrich... Inclusive eu... Temos que evoluir... Só faça... Só faça... Aí o Udrich... Olha para a bolsa... Levanta com o braço... E joga no penhasco... O Udrich... O Udrich... O Udrich olha... Tipo criança levada... O... O Jamal... Tudo... Ele tira uma mão... E joga... Nisso... Vem a lembrança de antes... Do Udrich... Voltando... Ele falou que ia voltar mais tarde... Para encontrar com as pessoas... O Udrich está voltando... Seu galopa-neve... E vê um dos... Soldados... Ainda agonizando na neve... O Udrich salta... Do galopa-neve... Olha... Guarda o arco... Pega uma faca... E é assim senhoras e senhores... Que a gente... Perturbadoramente... Encerra a sessão de hoje... E-mail... Esse é o amigo de vocês... Que vocês estão defendendo ali... É... Pessoas... Tchauzinho de vocês... Vamos encerrar... Brunão... Olha se tua voz ficou bem baixa... Mas ainda dá para te ouvir... Depois dessa... Ele não tem mais nem cordas... Foi mal! Imagina essa vizinhança... Com medo... Cagado de medo... Cara... Além de... A bode... Matou o bode... Eu já ia ficar... Então... O coriga tá aqui... Tá morando aqui do lado... É hora de dar tchau... É cinco... Quatro... Três... Dois... Tchau...